bom dia pessoal a gente está vendo foguete a Sofia fez cabelo a gente sentou aqui porque o Joel acabou de falar pra nós que tem um foguete o que está acontecendo com o foguete? Jeff Bezos tem outra companhia B. Musk tem uma companhia que é a SpaceX Jeff Bezos tem outra companhia e o que tem esse foguete? Está certo ou está errado? Fala bom dia Joel bom dia amor bom dia amor o Matheus ainda está dormindo minha gente já está indo já está indo, já está indo olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso amor o tempo está ali 1h21 1h20 para essas coisas é bom ter uma televisão né? para não precisar ver no computador ah, eu queria o Matheus aqui com a gente quer pegar ele? ah, pega ele né? só para ele ver vai começar está começando papai quer ver foguete nenê? olha olha o foguete foguete ai, está dormindo fala foguete 6 5 3 4 3 2 1 ai Senhor cuida dessas vidas em nome de Jesus gente é muita coragem viu? ol tem Alo não não um Olha isso, em sete minutos o negócio foi para o espaço e voltou. Olá, nessa parte Sofia tem as pessoas. Porque eles fizeram assim né minha filha. O Matheus tá olhando no aviãozinho, no foguetinho ali embaixo. Você acredita nisso? Que daqui uns anos vai ser normal isso. Hoje tá sendo um espetáculo, mas vai ser... 20 anos. Isso aí vai ter de vários por dia. Você vai no Disney, Renan, pra ir no balão você vai no espaço. A Disney visa te mandar pro 3D, ela vai te mandar pro espaço em 10 minutos. Acordamos o Matheus pra ver o foguete. Primeira vez que o Matheus vê um foguete. Ah não, foi a segunda né? Ele era nenenzinho né? Acho que assim eu consigo fazer. E voltar em 10 minutos, aqui em 2. Não é igual o primeiro que nós vimos. O povo foi e ficou assim. A gente consegue fazer né Sofia? Você acha que você consegue? Você acha que você consegue ir pro espaço em 10 minutos e voltar? Assim você gostaria? Você acha que você acha que você acha que ele vai no nosso dia? Eu não sei. 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 Quanto é a história do Warly Funk, amor. Então ela estudou para ser astronauta e na época de 1960, naquela década, ela estudou, trabalhou muito forte, muito duro e no final das contas eles falaram, olha desculpa mas só vamos deixar os homens para ser astronauta, você não vai poder ir para o espaço. Só deixaram ela saber no final, né? Ela não teve a oportunidade até agora. Então ela esperou 60 anos para poder ir no espaço pela primeira vez. Hoje foi a primeira vez dela. Ela esperou 600 anos. E vocês viram? Olha essa mulher, esforçada. Mamãe! Ela é paciente. Ela esperou como paciente. Ela tem muita paciência. Sem ficar saqueado. Ela tem muita paciência. Muita paciência. Esperar que ele está saqueado. E eu sabia que aquilo foi a primeira vez dela ir no espaço. Ela passou, né? Legal, né? Então, o que chamou sua atenção, Sophie Grace, sobre ver o foguete indo para o espaço? Ir no negócio voando. Vendo o negócio voando? Mas eu só vejo o negócio e pegue a minha atenção. Ah, a televisão prende a sua atenção. Para mim foi aprender sobre a história dessa moça, dessa astronauta, que esperou tudo isso para poder ir. Gostei muito dessa história. Só fiquei sabendo porque a gente existiu. Então, eu achei muito generoso da parte dele, né? Reconhecer uma senhora depois de 60 anos, né? Valorizá-la, né? Então, eu achei muito bonito da parte dele. Eu não sabia que ia ser 10 minutos, não. Então, essa parte eu gostei. Eu achei que eles iam subir e ficar ali. Igual do outro que a gente viu, do Apolo, né? Do Space X. Então, essa também foi uma parte muito legal que eu não sabia. E sabe o que que foi uma parte legal para mim? O que? Que tinha um balão e depois sai o que é o outro. Eu acho que você está falando sobre a para caída. Ou para quebra. Para quebra? Abre. Para... Abre para cair. Porque tem dois. Porque se tem algum problema com um, tem outro. Quando eu vejo isso eu fico empolgado e eu quero ir para o espaço. O que você acha entre nós 40 milhóis 40 milhóis de dólares? É, foi isso. Amanhã... Amanhã eu vou... Não, não, não. Vamos levar a família inteira. Ô, Júlia, e qual foi a parte especial para você? Hum, da parte... Naquilo. Verbo 16, 24. As palavras agradáveis são como um pavo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Proverbios 16, 24. Na man... Na man... Na man... turned it out on his way. He gives... gives... Gahazi... Hades was a servant of him... Elisha. Querido Deus, obrigado por esse dia, meu Senhor. Obrigado pela oportunidade para ver os astronautas, Senhor. Foi muito legal. Queremos colocar nossas vidas e esse domicilio das suas mãos e pedir que o Senhor possa conversar com nossos corações através da sua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade para estar todos reunidos. Oramos tudo isso no Seu nome. Amém. Quando viu, aqui temos Naman, ok? Quando viu que estava curvado, curado, curado, Naman mal pode acreditar. E ficou muito triste. Era muita felicidade que aquele comandante de guerra. Pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós viemos no Splash Pad e eu vou mostrar para vocês o que é o Splash Pad, se você ainda não sabe. que você já sabe mais ou menos o que você vai ver. Olha isso, que legal. Está muito calor aqui. Olha o Mateus Rico, Sofia Grace e cadê a Julia? A Julia está lá no fundo, está vendo? a Julia Joy? E essa criançada? O Joel está com o Mateus Rico lá. Eu até dobrei a manga aqui porque está calor. Não parece que está, olha, está nublado, mas está calor. A gente descobriu aqui que tem várias piscinas que a gente pode usar, tem várias Splash Pad como esse que a gente pode usar. Queria um com aquela view, né, de Nova York, que eu mostrei para vocês outro dia. Mas está, eu amei. Ah, meu Deusinho, esse Splash Pad é lindo e é muito legal para criança. Só que só criança pode brincar do outro negócio. Então, já está lá, daqui a pouco eu vou um pouquinho, mas eu estou descalçadinha. é muito legal, né, minha gente? Olha que legal. Uh, quase um me pegou aqui, ó. Ele para, quase me pegou, você viu? Gostaram? Vamos ver o Splash Pad. Chegamos, todo mundo tomou banho e agora nós vamos almoçar e eu tomo banho depois que o povo dormiu, né? Amor, não mente. Fala para o pessoal que você soube uma baia uma vez por semana. Exatamente. Ela está mentindo, pessoal. Só tomo banho uma vez por semana. você acha que o meu cabelo está ficando muito comprido como o seu? Portinho igual o do Matheus. Tão portinho. Olha, quando eu pulo, os meus cachos estão pulando como o Matheus Pauli. Está pronto? Não. Aí que você se engana, Sofia, o que é isso? E olha, para você, você acha que esse cabelinho enrolado vem só de mim? Não, senhora. De Deus. É verdade. Vem de Deus. Amor, vai cortar o cabelo assim. É um coelho de chocolate, Gil? Não. Não é para você. É só um coelho de... O Matheus está morto. É um coelho de chocolate. nem mexe. Toma. Toma. Está cansado, Matheus? Comi. Comi. Ah, deixa eu dar essa dica aqui. Essa aqui, eu nunca comi. Você gosta, amor? Uhum. Eu nunca comi dessa, mas essa, eu já gosto, daquela ali. Eu amo essa. gente, é do Trader Joe's. Sim? Vem da Itália. Trader Joe's. Gente, essa pizza, Margarita, é maravilhosa. é do lixo. É o papel para eu fazer uma indicação aqui para quem mora nos Estados Unidos. Ou até mesmo para quem vem de férias e quer... Ah, quer comprar as coisas para comer em casa, né? em família. Apesar de que você vier para a Flórida, você vai comer pizza brasileira, né? Ou comida brasileira. não, não necessariamente. Não, mas assim, ah, é verdade, porque você vem do Brasil. Porque brasileira, comida brasileira não é uma coisa comum, é alguma coisa especial. Verdade, então, é típico. É, então, eu indico muito isso, essa pizza aqui do Trader Joe's, pizza Margarita, do Trader Joe's, tá? Olha a capa aqui, você esqueceu o nome, e procura por essa capa. é tão gostosa, ela é fininha, né amor? Nossa, é uma delícia, é uma delícia. Quanto custa, amor? Você sabe? Quatro dólares. Quatro dólares, minha gente, uma indicação, tá? Vai no Trader Joe's, faz isso, tudo do Trader Joe's é bom, né amor? Raramente uma coisa de lá não é boa. Então, é isso, minha gente. Eu espero que você tenha gostado de ver o nosso passeio ali no Splash Pad. Minha gente, já tô cansada, e só passou metade do dia, ainda tem mais metade. Essa tarde, eu vou, não sei, né? Já vou dando tchau aqui, minha gente, porque eu não sei se eu vou gravar ou não, mas a tarde eu vou preencher um... Eu vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Esse vlog tá longo, né? Vai ficar longo mesmo. Olha, pessoal, pizza! tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Eu amo meu irmão, eu amo meu irmão, eu amo minha família Sim, eu amo, sim, eu amo, sim, eu amo meu irmão Eu amo meu irmão, eu amo meu irmão Palmas pra Júlia Joy, Matheus, palmas pra Júlia Joy Bate palmas pra sua irmã, muito bem Júlia Joy Muito bem Oi, my name is Sophia Grace and I will tell you I will sing music with my instrument that daddy gave me It was like a present but it was not my birthday but it was like for me present and it is ukulele Amazing Grace, how sweet the sound that saved God's rich life I was once lost but now I'm in love of life I'm working, I'm working though... Oh, o que é isso? Oh, ukulele! I have a ukulele next to me so I can do this! Jesus! 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 O ей leadership so it's all as to the lat O que é que os anjos têm que fazer de mostrar? O que é que os anjos têm que fazer de estar sozado? Eu quero ver a frase do que é dor Eu quero ver a frase do que é dor Eu quero ver a frase daquela que prefiro de amor Oi pessoal, só tô aqui pra vir falar boa noite pra vocês Porque acabei não filmando o resto do dia Foi colocando as crianças pra dormir Não, já tomaram banho É, tomaram banho a última vez que eu falei com vocês Tô tão cansada, mas tão cansada Mas é isso Espero que você tenha gostado Se você chegou aqui, muito obrigada pelo seu tempo Espero que você tenha gostado da nossa companhia hoje No nosso passeio, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau